E há quem diga que quem anda só é melhor do que ao lado de quem não te quer bem Meu coração está cansado de ser torturado e precisa de alguém E há quem diga que quem anda só é melhor do que ao lado de quem não te quer bem Meu coração está cansado de ser torturado e precisa de alguém Vou tomar o caminho mais reto, vou seguir direto até onde eu quiser Vou levar esse amor chortário, tranquilo e na boa até onde eu puder Veja só, eu queria estar ao seu mar, eu vou vir pra lá, vim pra lá, vim, tô indo pra onde haja som Pois o meu coração é meu lar, se você quiser ir, pode pisar pra ter seu lugar Vamos viver tudo aquilo que ainda não vivemos Mais uma chance pra mim, pra salvar o que ainda não perdemos Vou tomar o caminho mais reto, vou seguir direto até onde eu quiser Vou levar esse amor chortário, tranquilo e na boa até onde eu puder Veja só, eu queria estar ao seu mar, eu vou ficar aqui vago Vou ir pra onde haja som, pois o meu coração é meu lar Se você quiser ir, pode pisar pra ter seu lugar Vamos viver tudo aquilo que ainda não vivemos Mais uma chance pro amor, pra salvar o que ainda não perdeu Lindo!